Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como vai estar O que Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Com Ele Jesus Que vivo Para morrer Para morrer Amém 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 Que ele liga pra se ter no ar Porque ele vive o demão não há Mas eu não sei, eu não sei Que ele liga pra se ter no ar Que ele liga pra se ter no ar Que ele liga pra se ter no ar Mas eu não sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E ai Que ele liga pra se ter no ar Que ele liga pra se ter no ar Tchau, tchau.